Fala gente boa, bem vindo ao canal do Casal Nascimento, eu sou a Ana, eu sou o Júlio, e hoje é dia do monstro devorar o lanchão, é o monstro vai devorar o lanchão, um lanchão gigantesco aqui no O Burger, isso aí, então bora lá ver como que esse lanche é feito, já deixa muito like porque merece né Júlio, já deixa muito like porque é desafio além do mais valendo dinheiro, 500 reais, 40 minutos, ganha dinheiro, tem uma seringua banda de cheddar absurda, então você se inscreve nesse canal porque vai ter cada vez mais vídeo insano como esse, eu já estou feliz que eu confio tanto no meu marido que eu sei que a gente vai sair daqui com o Quintão no doce, uhuuu E aí E aí E aí Chegamos aqui, descobrimos que é o Júlio Um hambúrguer só, só que eles prepararam dois Júlio, e aí, vai comer um hambúrguer só pra comer dois Eles viram os vídeos e estão achando que é pouco um, estão me lançando pra comer dois E o Vanderlei falou que é milzão agora Será? Não não é tanto a mais assim não, porque antes tá bom, somente o tempo um pouquinho E aí 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 é isso galera o desafio está aqui na mesa pega só esse banchão e na duas cílias enorme de cheddar meio quilo só de cheddar e é o seguinte tem o machine que é o lanche comum que já vem bastante cheddar também e aqui o meu vai ser o Big Machine olha só esse monstro tem 2,5kg e se eu comer em 40 minutos leva R$500 mais uma motivação para destruir esse lanche e ainda tem também muita batata frita pega só isso aqui essa batata frita é tranquila é bem colocante fininha bem fácil comer não vai ter nenhum problema com ela e é isso eu vou ficar com o meu lanche do desafio e a demonstração é ficar com a Ana se ela não for seguir a dieta eu deixei meu almoço lá em casa hein eu tô achando que eu vou passar pra galera e é isso galera como vocês viram muito cheddar é claro que vamos sujar um pouco separar meus guardanapos aqui e é isso vamos começar 3,2,1 Fórmeneulle Cabe! Sim! Sim! Cabe! Cabe! O que é 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito bom gente, pão macio, hambúrguer molhadinho. Você vai dar uma caganeira da nada, soltar uma bucha e sair cheddar. Não, 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 não. Estou ardecendo e julio comendo. Padeira. É isso aí. É só água. É isso aí. 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 Foi você que quis duas carnes? Ao passar, ou ao ponto? Ao ponto da casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Bora, Júlio. Bora, Júlio. Tá acabando. É batata que não acaba mais. É batata que não acaba mais. Tem que comer o cheddar todo. Tá bacana. É batata que não vai gostar, hein? É batata. É batata que não vai gostar. É batata que não vai gostar. É batata que não vai gostar. É isso, galera. Tá tudo concurrido. Quanto tempo? 27. 27 minutos. Olha o que tá chegando, olha o que tá chegando, opa, aí sim, é o pleno, parabéns, premiação, ó, ó, e é isso galera, desafio concluído, ganha a sobremesa, premiação tá na mão, e vou comer a torta escocesa, caramba, já vem direitinho pra gente poder fazer o gigante, é, já vou pegar a receita pra fazer um gigante desse, valeu, vamos comer a sobremesa, né? Isso aqui gente, é um brinde pro aniversariante da semana, então, é muito legal, e vem tudo isso mesmo? Vem tudo isso, não? É, isso daqui é porque você comeu muito. É, isso aqui é porque é merecido, né? É isso, o desafio me deu uma impressionada, eu achei até que ia ser mais rápido, mas duas carnes, que foi a mais, né, a gente decidiu lá na cozinha que deveria ser duas carnes, pra não ser tão fácil, e dificultou mesmo, mas foi muito bom, agora é a sobremesa merecida, né, lógico. Eu vou experimentar um brownie. Hum, é isso aí gente, boa, muito bom, a sobremesa aprovada, Torta Escocesa vai ter gigante em casa, vamos fazer, e o brownie é muito bom, vem quentinho, vem com sorvete, vem com sorvete, vem com que a gente gosta. Valeu, tamo junto, até a próxima.